Foi uma emoção muito grande quando a gente recebeu aqui as chaves do apartamento do Gabriel Falcone. Foi a realização de um sonho. Eu estava há algum tempo já procurando apartamento em outro bairro. E o que nos chamou a atenção no empreendimento da JW foi a questão da estrutura. Eu simplesmente achei bem interessante, porque era algo bem diferente aqui no bairro do Cristo. Que a gente gostaria de um apartamento que tivesse uma estrutura de área de lazer e elevador. Era uma das nossas prioridades. Então eu vi o empreendimento. Passamos aqui na obra. Foi quando eu conheci o Ivan, corretor da Imobiliária Núcleo. A construtora JW percebeu essa falta de um empreendimento com uma área de lazer completa, com um elevador no coração desse bairro. Então o Gabriel Falcone veio para completar essa falta que existia aqui no bairro do Cristo. Desde a negociação até a entrega do apartamento, toda a equipe da JW se mostrou muito solícita. Nos ajudou no que pôde em relação ao financiamento, em relação à divisão de entrada. Para construir esse sonho junto com a gente. Muitas vezes ou é a primeira vez que ele vai comprar um imóvel ou é a única vez que ele vai comprar um imóvel e nesse momento gera muitas dúvidas. Desde a parte comercial ao pessoal da obra que eu acompanhei de perto. Diretamente com o Vitória e os engenheiros aqui, um pessoal super bacana. Só gratidão a toda a equipe. Eu, na verdade, comprei um empreendimento e ainda estava na planta. Então a ansiedade para a entrega era muito grande. Diariamente a gente sempre passava aqui e via o crescimento da obra, né? Sempre avançando. Então assim, é um prazer muito grande para a nossa categoria de corretores de imóveis, para o mercado imobiliário em si, chegar no momento de entregar um empreendimento como o Gabriel Falcone na data certa. Ou até antes, como aconteceu aqui, né? Antes do prazo e com algumas especificações, alguns detalhes, algumas coisas que foram entregues além do que tinha sido prometido. Então após isso, quando começou a pandemia, começou a questão da ansiedade. A gente sabia que ia receber o apartamento naquele mês, só que com a questão da pandemia, né? A gente meio que foi pego de surpresa em um dia. Estava no trabalho, aí ligaram, hoje vai ser nove horas a entrega da chave do seu apartamento. Não ia esperar a pandemia acabar. A partir do momento que a gente recebeu a chave, nós ficamos muito satisfeitos. Ao ver o empreendimento pronto, realizamos o sonho da casa própria. É indescritível, né? Fez o sonho virar realidade. A gente também mexe com a emoção das pessoas. Foi uma emoção maior do que ela só quando eu tive o prazer de assistir o parto dos meus filhos. A gente não está falando de números, a gente não está falando de metro quadrado, a gente não está falando de tijolo nem de cimento. A gente fala da emoção de perceber que uma família alcançou o seu sonho com o nosso trabalho. Então isso é muito gratificante. Foi uma coisa que eu arrepiei e até hoje eu ainda me emociono muito. Vocês me desculpem, porque foi luta. Mas graças a Deus a gente conseguimos e estamos aqui e felizes, né? São noites e noites que a gente também sonha junto com esse cliente, com a construtora. A gente sofre com algum cliente que tem a carta de crédito de alguma forma não aprovada. E quando chega num momento desse, é gratificante. Então isso vale a pena. Eu agradeço muito a Joel por esse carinho que ele teve com a nossa morada, né? A gente indica a JW por ser uma empresa séria, responsável. Eu não só indicaria como eu já indiquei. Porque a gente vê muitas colegas, casais, famílias que a gente deu entrada no imóvel, aí terminou tendo algum problema futuro, passou do prazo da entrega, teve algum problema e a gente não. Todas as pessoas que comentam ao meu lado, em algum grupo de amigos que estão à procura de algum empreendimento, eu sempre falo que a JW é a construtora que pode comprar qualquer empreendimento em qualquer bairro que eles vão sair satisfeitos. Ele indicaria tanto o empreendimento do Gabriel Falcone, como a gente já indicou para outros colegas o Benjamin Falcone. E o prédio em si é um local bacana, um vizinho bacana. E é isso. É joia. E agora é só. Obrigado. Obrigado.